Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que recusar comida por achá-la imprópria não é falta grave cometida por um preso. De acordo com o processo, agentes penitenciários de uma unidade prisional conferiram os alimentos e entenderam que eles estavam bons para o consumo, mas um grupo de detentos se recusou a receber a comida. Um dos presos ouvidos em sindicância afirmou que o objetivo era provocar a melhoria das condições de alimentação no presídio. No entanto, o diretor do local classificou a conduta como falta disciplinar de natureza grave. A punição ao detento foi determinada pelo juízo de execução penal e mantida pelo Tribunal Estadual, sob o entendimento de que a conduta representaria incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina. No STJ, o relator do caso, ministro Ribeiro Dantas, apontou não haver a caracterização de uma falta grave apenas pela recusa do detento. Segundo ele, o ordenamento jurídico não obriga um preso a ingerir alimentos em circunstâncias que considera inadequadas. Ao afastar a falta grave, o ministro afirmou ainda que a rejeição à comida duvidosa está ligada à obrigação estatal de proporcionar alimentação adequada e suficiente no presídio e também diz respeito à obrigatoriedade de assistência material e à saúde do detento. A quinta turma acompanhou o relator. Para os ministros, a conduta foi pacífica e representa o exercício do direito à liberdade de expressão, à saúde e à alimentação.